A Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira tem realizado sempre na última sexta-feira de cada mês um jantar para comemorar os aniversariantes do mês. Você vai conferir como foi a de março que aconteceu na semana passada. Como acontece todos os meses, diretores, conselheiros e amigos da Nipo que aniversariam no mês se reuniram no último fim de semana no restaurante Itomodate. A reunião motivada pelo desejo de compartilhar a amizade sempre transcorre num clima de muita confraternização e alegria. O local, tradicional restaurante de comida típica, oferece estrutura suficiente para abrigar grupos especiais, conta com atendimento de muita cordialidade de seus proprietários e tem como especialidade da casa a salada completa com sardinha. A secretária da Associação Nipo, Lidio Oshiro, que é ao lado do presidente Asselino Nakazato, foi quem teve a iniciativa de promover esses encontros e falou à TVNK como uma das homenageadas pelo aniversário ocorrido no dia 5 de março. É, estamos aqui hoje comemorando, fazendo jantar, né, com os amigos, os aniversariantes do mês de março. E agradeço a todos pela presença, foi muito bom, muito maravilhoso estar com os amigos, né, do coração. Todos os meses a gente faz a comemoração de todos os aniversariantes. Hoje faltou também, né, algumas pessoas, mas todo mês a gente faz. Quem puder vir, comparecer, estamos esperando de braços abertos. A TVNK, cumprindo com a tarefa de divulgar as ações das entidades do Estado, teve a oportunidade de ouvir os depoimentos de todos os aniversariantes presentes no restaurante Tomodate na sexta-feira da semana passada. E é com muita satisfação que eu me encontro aqui, reunido com esse pessoal que me convidou e gosto de participar desse grupo. Eu acho muito interessante. É um clube que está com um novo presidente aí, que está conseguindo unir o pessoal. Eu acho que está sendo feito um bom trabalho no clube e eu me sinto parte desse grupo. Eu acho que está muito bom a administração atual. É muito legal, né, essa diretoria da Associação Nipo. É um ambiente tão, assim, amigo e a gente sempre está feliz. Comemoramos as coisas boas sempre e é isso aí. A gente gosta muito. Então, eu acho que o mais importante dessa reunião entre amigos aqui, eu acho que é a amizade, né, entre os grupos e comemorar o aniversário junto, né, com todo mundo aqui. Eu acho muito importante isso aí. É, eu só tenho a agradecer pelas amizades, pelo ambiente que a gente conseguiu criar dentro da Associação Esportiva Nipo-Cultural Nipo-Brasileira e agradecer pela lembrança da comemoração do nosso aniversário. E os proprietários do restaurante Tomodate também falaram a nossa reportagem. É um prazer imenso receber vocês, tá, que faz apenas dois anos e meio que eu estou aqui em Cabo Grande e, assim, pelas pessoas que vêm aqui, então, assim, eu fico conhecendo muita gente através do meu estabelecimento. E é sempre um prazer imenso receber mais uma família Nikkei aqui junto conosco. Toda vez, uma vez por mês, a gente fica muito feliz por estar recebendo a comunidade Nikkei, né, e eu fico também feliz por participar dessa comunidade. e a gente agradece a presença de todo mundo e que sejam sempre bem-vindos. Pra nós é um prazer imenso em atender. Espero que os tom for atendido, assim, tudo mais perfeito, os pratos perfeitos e estamos aí. A CIDADE NO BRASIL Elos é muito mais vantagens para a sua obra. Entrega expressa. Receba no seu endereço pedidos pequenos em até duas horas. Cartão fidelidade. A cada compra, você acumula pontos que valem prêmios e descontos. Preço de atacado no varejo. Escolher a Elos é como comprar direto do distribuidor, na quantidade que você precisar. E ainda, uma incrível variedade com mais de 10 mil itens. Elos, porque a sua obra não pode parar. Ceará com Pernambuco. 3326-2957. Agora, em Campo Grande, Restaurante do Toshio. Sushi e sashimi por quilo. Só no Restaurante do Toshio. Lá também você aprecia o espetinho de carne e o aguinho, de linguiça e de porco caipira. Além de udon, tempurá de vegetais, peixes e camarão. Rua 14 de Julho, 3472, a 100 metros da Feira Central. Abasteça é um dos postos do Grupo Shiraishi e tem a garantia de um produto de qualidade e um atendimento de primeira. O Grupo Shiraishi é revendedora também do gás GLP Liquigás, além de conveniências para a sua comunidade. Grupo Shiraishi, sempre crescendo para melhor servir. A Lupaze comercializa artigos de pesca e camping em geral. Molimete de diversas marcas de capacidade. Carretilhas, varas, anzóis, chumbadas e agora iscas artificiais com preços especiais. A Lupaze também comercializa barracas para camping da marca Náutica. Fica na Avenida Bandeirantes, 126, fone 3384 1079. Fica na Avenida Bandeirantes, 126, fone 3384 1079.